E aí, guys, que onde vocês estão? Seguinte, cheguei no Rio de Janeiro agora E, assim, eu tô esperando o Uber Na TV Daí eu vou pro hotel e às 3 horas eu tô na TV Vai ser louco, tio Prepare-se com que vocês vão junto com nós GG, já deixa o like aí Se inscreve no canal pra vocês acompanharem o que a gente vai fazer aqui Saca aí O que tá acontecendo? Olha isso aqui Tão dando um visual isso aqui Tem tipo Coisas, isso aqui é tipo o tal do rooftop Que eles falaram aqui, entendeu? E assim que eu cheguei, olha só Eu ganhei um biscoito gobo Pra gente fazer bagunça, então assim Tô ansioso pra ir pra TV, tô ansioso pra gravar lá Quero ver demais tudo que a gente vai fazer E vocês vão estar juntos, entendeu? Então, ó, já deixa o like aí Já se inscreve no canal pra vocês não perderem absolutamente nada Então, prepara aí Vamos Então, exatamente o que eu vou gravar lá nem eu sei Eu sei que eu tenho o programa às 3 horas da tarde E tem um 1 hora da manhã Entendeu? Com o Otávio Neto Então, assim Tô ansioso pra ver tudo nesse cara aí Mano, esse hotel que eles me colocaram é muito massa, mano Na moral Então, mano Vamos descobrir como é que são os bastidores, entendeu? Por trás do esporte gerativo Vamos aí Vem junto E é nóis Gente, na moral Isso aqui é tipo... Sabe? Aqui, ó, mexe Aqui, né, né, sabe? Sério, imagina quantas câmeras a gente teria se a gente tivesse pra os desse Ia ter algumas, eu acho Não ia ter? Não ia ter câmeras? Não ia ter câmeras? Não ia ter câmeras? Ia ter câmeras? Para de mexer nos equipamentos dos outros Eu posso explicar Olha onde estamos Aqui, ó Veja, veja Aqui era o lugar Aqui era o lugar Que desse é um tipo maravilhoso o cenário. Inutável, né? Mutável, ele mostrou pra gente no Switch. E aqui tem um negócio que é fantástico. Mano, essas câmeras, eles podem controlar pelo Switch. E é simplesmente irado, cara. É muito foda isso aqui. Com a qualidade absurda. Qual que vai ser o jogo bizarro? Ou coisa da vida bizarra que a gente vai narrar? Campeonato Mundial de corte de unha mais rápido. Esse é bom. Esse é uma boa. Você tem uma sugestão? É, se cortar o sabugo, perde o ponto. O cara tá cortando unha rápida, assim. Lá vem o Renato Estranho, ele já pega a unha aqui de primeira. Vai, o sabugo já perde dois pontos. E a unha do dedão, realmente, ele fez ali um formato côncavo da unha. O que dá pra ele aqui já uma vantagem nessa competição. Tá pronto. Tá pronto. Certo. Guys, então, cheguei aqui. No esporte negativo, mano. Chegou, né? Cheguei, cheguei. Era sem tempo, né? A gente pegou, a gente fez, ó. Gabamos de gravar o Lanzinha. Isso. O Lan House e o Doutrinadora. Doutrinadora, deu uma bala. Spoilers. Pois é. A gente, né? Assim, não vou falar exatamente o que a gente gravou, mas eu quero que você conte pra gente como é que é isso aqui, como é que funciona, onde que a gente tá agora. Cara, esse Lan House aqui que a gente gravou hoje foi especificamente um Lan House Old School, porque o Lan House já não acontece mais aqui, onde é a redação. A gente tá na redação nesse momento, redação de futebol internacional. Então, ali a gente tem o melhor futebol do mundo, galera do melhor futebol do mundo. Balança o bracinho aí, galera do melhor futebol do mundo. Que bonito, você vê que eles trabalham animados, né? Estão realmente bem alimentados e estão trabalhando muito bem. Então, aqui é a redação. As pessoas normalmente estão trabalhando. Então, aqui começou o Lan House do Doutrinador, o episódio 1 com o Fallen e tal. Foi exatamente onde a gente tá sentado aqui agora. E aí as pessoas ficavam, assim, encabuladas, que eles estão trabalhando. E eu tava aqui jogando, berrando, cometendo atrocidades aqui. Aí o Lan House cresceu de patamar e a gente foi pro estúdio, que é lá embaixo. Só que hoje, por questões técnicas, a gente voltou aqui pra cima pra fazer o Lan House do Doutrinador retrô, né? Então, esse clima, né? A gente pegou, assim, o raiz. Isso, exatamente. A gente veio assim na fonte, demos umas balas aí. Muito bom. Cara, esse é um vídeo que vai sair pro YouTube, que a gente gravou aqui. Então, eu também vou deixar o link aqui. Não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo. Não tem como a gente saber, mas eu vou pôr aí quando tiver o vídeo. Boa. Não é mesmo? Tá lá no YouTube do AI Games. Você vai lá, procura AI Games no YouTube. Vai na aba lá de Lan House do Doutrinador. Tem mais de 100 episódios. Um monte. É isso aí. Um monte. E uma coisa, assim, que a gente quer trazer o Otávio Neto mais pra esse mundo dos jogos loucos junto com a gente. Ele vai subir, pegar aí um globalzinho. Só que o que acontece? O tempo dele é tenso, né? O tempo de juntar o tempo de todo mundo, cada vez fica mais complicado. Mas a gente quer fazer isso. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui de spoiler pra vocês, porque ele já sabe. A gente tá organizando uma bagunça. Uma parada muito louca. A gente tá organizando uma parada muito louca mesmo. E a gente vai contar com esse cara que vai estar lá junto com a gente fazendo barulho. Ah, pra mim vai ser uma honra, cara. Estar fazendo parte disso vai ser... Vai ser fantástico, na moral. Ficominal. Eu vou ficar aqui mais um tempo no Rio. Tenho que agradecer o Esporte Interativo por ter me trazido pra cá. E se prepara aí, mano. Que esse canal aqui, essa união aí, banca Esporte Interativo, só começou. Vamos fazer muita zona. Vou deixar todas as redes sociais do Otávio Neto e do Esporte Interativo também. Siga o canal, deixa o likezinho, porque isso ajuda todo mundo a continuar crescendo e fazendo esse trabalho maravilhoso, guys. Marotamente, né? Eu quero mandar um abraço pra todo mundo. Dizer que realmente não dá pra gente dar spoilers do que tá vindo por aí. Mas a gente vai ter muitas novidades envolvendo eu e o Bunker Nerd, o Esporte Interativo. O Renatinho voltando também por aqui. Gravando com a gente novidades. E Cossitas Mais. Coisas das boas, hein? Exatamente. E espero que você faça um narguilha daqueles bonitos pra mim quando eu formar cliente. Bom, com certeza. É isso aí. Espero você no Bunker. Nas baladas da vida. Com certeza. Tamo junto, bate aqui. É nóis. Cara, o prazerzaço tá gravando aqui. Eu te agradeço, velho. Gente, sério, só segura que o negócio vai ser louco. Prepara. Falou! Valeu! Valeu!